Rapazes do Nacional Dependimos nosso brilho, com orgulho e altidém, porque somos desta raça, deste povo português. É-se o nome, o nome é nossa simpatia, nós medirá, ela está com grande a minha. É-se o nome, o nome é nossa simpatia, nós medirá, ela está com grande a minha. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Nacional Rádio, e onde, como é habitual neste programa, não faltarão motivos de interesse. Falaremos um pouco de tudo do futebol à natação, passando pelas iniciativas sociais do clube, com destaque para o espetáculo de circo a ter lugar na próxima sexta-feira. Os números são oficiais e, como tal, devidamente verificados. Segundo a Demografia Federada 2016-2017, agora publicada pela Direção Regional da Juventude e Desporto, o Clube Testivo Nacional atingiu o maior número de atletas federados da sua história. No total, são 1.096 atletas, assim distribuídos. Águas Abertas 63, handball 19, futebol 375, ginástica artística 28, ginástica para todos 165, ginástica rítmica 109, natação pura 129, padel 51, tênis 122. A estes, associa-se ainda ao futebol profissional. Os números da Demografia Federada são publicados anualmente e refletem com rigor o número de praticantes inscritos pelos clubes em cada modalidade, ajudando assim a desmistificar alguma da propaganda que por aí se faz. Isso mesmo é vincado pelo Vice-Presidente para as Modalidades Amadoras do Clube Testivo Nacional, Pedro Modo. São números bastante interessantes e, de facto, no ano anterior, por esta altura já tinha dito que íamos bater esse recorde. independentemente do facto de termos de descido no futebol, continuámos o processo nas modalidades, da sustentabilidade e do desenvolvimento dos projetos. Eu penso que o número ainda vai subir mais no próximo ano, porque temos, aliás, já tínhamos o Bridge e agora temos também o Futsal. Esse número poderá subir, mas tivemos um percalço no tênis. Eu, com o fecho dos campos da Quinta Magnólia, ainda tentámos compor de alguma forma a secção, através dos campos de Alvado e também em alguns altãs, mas não temos conseguido manter o número de atletas. Alguns atletas desistiram devido exatamente a esse facto. O fecho dos campos sem os campos da Quinta Magnólia e isso foi bastante nauseador. É um pouco o que aconteceu com a natação em 2012. Nós, em 2012, na natação, ficámos muito mal, com o fecho da Quinta Magnólia depois das implicações do PAEF, mas conseguimos recuperar ao longo dos tempos. Foram tempos muito difíceis na altura da natação. Conseguimos recuperar, agora estamos a funcionar em pleno. E no tênis. Eu penso que isso também vai acontecer porque se respeitei a que a Quinta Magnólia possa abrir já no próximo ano de 2019. O Nacional é acusado por alguns de ser um clube futeboleiro. A verdade é que estes números mostram que o futebol tem um peso inferior a 40% no total do número de atletas a praticar desporto neste clube. Sim, sim. E eu gostava de referir que, em termos de demografia federada, desde que ela é feita, desde 93, nunca o Nacional teve mais do que 10 ou 11 medalhados. E é esse número que tem atualmente em 12, 13, mais ou menos a volta disso. Mas não temos medalhados com um atleta ou dois atletas, como outros clubes têm. Quando temos a medalhada, temos escalões de formação, só não temos a handball, mas intencionamos que isso ocorra a curto prazo. E o que eu gostava de frisar era isso mesmo. Antes existiam outras medalhadas, mas hoje em dia nós temos medalhadas como o Padael, como o Sérgio. São medalhadas, pronto, começaram há pouco tempo, mas que são apostas ganhas. Normalmente. E isto é importante levar. Existe uma nostalgia, por assim dizer, é que as pessoas só se lembram das coisas boas do antigamente. As pessoas, normalmente, quando criticam, falam das cremeiras antigas. Eu convidava a maior parte dos sócios a assistir àquele traneiro de Padael Internacional, aos charaos da gineástica, mesmo ao circuito de tênis regional, às provas de natação da penteada, porque isso são aglomerações de pessoas do nacional que não têm a ver com o futebol. E eu já disse isto várias vezes, a mim não me choca que as meninas da genéfica e rítmica não vejam jogos de futebol, ou que os atletas de natação não vão ao futebol. Não faz diferença a produção do nacional. E é por isso que eu não... Acho que essas críticas não são corretas, quer dizer, o nacional não depende só do futebol, mas, pelo contrário, atinge o maior número da Futebol da Futebol da História, que estão na equipa de futebol da AES. Neste momento, está na calha o projeto para a construção de um pavilhão. A construção do pavilhão potenciará ainda mais o desenvolvimento do Clube do Instituto Nacional nas modalidades amadoras? Sim, sim. O espaço, seja eu qual for, que permite o desenvolvimento das modalidades principais do clube, são as modalidades amadoras principais da colaboração de natação, ginástica e tênis. Tênis aqui incluem o padel e a ginástica incluem as duas ginásticas também. Qualquer espaço que potencie o desenvolvimento dessas modalidades significa sustentabilidade, significa progressão, mesmo em termos de clube, mesmo em termos de massa associativa, de motivação, de todos os shows, de todos os atletas, de todos os adeptos. É sempre bom. Quanto mais espaços, melhor. Nesse aspecto, e um dos problemas que temos, e só não temos mais atletas em ginástica, é justamente pelo facto de termos falta de espaço. Também não temos mais atletas em tênis, porque temos problema com o espaço que não existe na Quinta Magnópolis. Se nós tivermos mais espaços, com certeza que desenvolvemos melhor as modalidades. Mas não é esse, não é pelo facto de não nos ter que ser concedido terrenos e espaços, como foram concedidos outros clubes, que nos impede desenvolver um projeto sustentável e de grande dinamismo. Era esse que eu queria frisar. Uma exibição de grande qualidade não foi suficiente para a equipa sénior de futebol do Nacional pontuar este domingo em Alvalade. Como a primeira parte de luxo, os alvinegros chegaram com alguma facilidade ao 2 a 0, e só uma grande defesa da Rena evitou o bis de Paulo Savick, que na cobrança de um livre esteve perto do terceiro. Um penalti permitiu a base de osse reduzir antes o intervalo, lançando o Sporting para uma segunda parte mais intensa, mas bem contrarregada pelo Nacional. Nos 20 minutos finais, a equipa da casa acabou, contudo, por acentuar a pressão e consumou a reviravolta. Com o Nacional em busca do empate, acabou o professor Sporting a marcar e por duas vezes sentenciando a partida. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Costinha, mostrou-se satisfeito pela entrega dos seus jogadores, mas lamentou os números do resultado, que considerou enganador. Nós preparámos o jogo com o intuito de ganhar os 3 pontos Alvalade. Dependentemente do valor do adversário, que é muito a qualidade dos seus jogadores, da forma como também o treinador do Sporting colocou a equipa a jogar nos últimos jogos, com as dinâmicas ofensíveis que têm, o nosso objetivo era conquistar aqui os 3 pontos. Penso que o resultado acaba por ser um bocadinho pesado, tendo em conta aquilo que se passou em campo, mas acaba-se por aceitar, fruto de uma maior maturidade da equipa do Sporting, sobretudo na segunda parte, onde há algum discernimento a mais que a minha equipa consegue fazer os golos necessários para dar a vira-volta no marcador. Mas, em todo caso, eu não fico satisfeito com derrotas, porque não gosto de perder, mas a forma como a minha equipa se bateu, como olhou a equipa adversária nos olhos, como nunca se escondeu do jogo, acaba por ser muito positivo, porque penso que no futuro irá dar os seus frutos, e isso é muito importante, que eles também cresçam e percebam que é um patamar com esta qualidade, com estas equipas, com estes estádios, com este público, com esta relva, é um facto e é uma oportunidade de todos nós crescermos para aquilo que pretendemos para as nossas carreiras. Portanto, é um resultado excessivo em termos de placar, mas cabe-se uma vitória justa do suporte. Primeiramente, gostei, a questão é que ao lado de SIC, por um domínio nacional que viu na primeira parte, se aproxima mais daquilo que ele avisa pelo resto do tempo, e também como é que se indica aquilo que aconteceu na segunda parte? Trabalhando bastante, crescendo, porque, efetivamente, quando se joga com equipas que têm um ritmo ofensivo grande, o desgaste é muito maior, e quem está habituado a este tipo de registro, leva sempre vantagem. E, por muitas vezes, o que acontece nos jogos da primeira liga em Portugal é que o ritmo é muito lento. Portanto, há muitas paragens, os jogadores caem para o chão, o guarda-redes manda-se para o chão, há muitas faltas, o ritmo está sempre a curar. E é normal e natural que depois não haja uma adaptação tão rápida a este tipo de jogo. Por isso, evitar trabalharmos, jogarmos da mesma forma como jogámos, sobretudo, os primeiros 30 minutos, portanto, fomos muito perigosos. E depois, quando estivermos numa fase em que emocionalmente possamos estar um pouquinho mais desconfortáveis, ter um bocadinho mais de critério, guardarmos com um pouco mais a bola, não querer sair sempre para o ataque, porque nós não podemos todas as bolas ir para o ataque que vão dar uma situação de perigo. Por vezes é preciso congelar um bocado o jogo, é preciso jogar um pouco mais com o relógio, mas tendo bola, porque se não tivermos bola, vamos andar a correr e desgastarmos. Portanto, isso, por ordem da segunda parte, acabou por ter pouco mais de bola. O nosso desgaste foi sendo mais evidente e acabam por fazer os golos que lhes dão a vitória. Ainda assim, o Nacional, na primeira parte, conseguiu aproveitar bem a exposição defensiva do Sporting. O que é que mudou na segunda parte? Pergunta-se se tem a ver com a regida também do lado do Sporting, a saída do Pão César, a entrada do Miguel Luís, se de alguma maneira, fechou ali um caminho para essa exposição defensiva do Sporting que o Nacional aproveitou bem na primeira parte. Eu acho piada quando as equipas fazem golos grandes, há sempre um defeito de equipa que sofre os golos. Nós criámos essa situação, não foi o Sporting que teve um defeito. Fomos nós que explorámos essa situação, fomos nós que criámos esses lances, fomos nós que idealizámos. Porquê é que é um defeito o Sporting? Porquê é que as equipas grandes não têm sempre defeitos quando a equipa pequena, neste caso o Nacional, faz um golo ou faz dois golos? É por isso que muitas vezes o futebol não tem seguidores, as pessoas não querem falar. Porquê é que há de mérito no Sporting? Porquê é que não há de mérito no Nacional? Porquê é que na segunda parte não conseguiu... Não, perguntou primeiro na primeira parte, não foi na segunda. Na primeira parte, nós explorámos aquele... Tivemos dois golos, o Sporting não teve bem. Pronto, o Nacional teve ali, teve sorte. Foi o que você quis dizer com a sua pergunta. Sim, foi, foi. Desculpe-me lá, mas foi. Passando à frente, por favor. Mais alguma questão, por favor? Tem mérito a quem tem mérito. Eu também dou mérito a quem tem mérito. Mais uma última questão, por favor. Qual é a sua opinião sobre os laços capitais, nomeadamente das grandes qualidades que acabaram de evitar que o resultado ganhasse outros contornos? Parece-me ser justas. Da visão que eu tenho do campo, parece-me que há contacto. Agora, se não vi as imagens, não posso ser completamente assertivo nessa situação, mas parece-me que, pela forma como os jogadores caíram na área, parece-me que o árbitro as visou bem. Não foi por aí que a equipa do Nacional não conseguiu os seus entendes. O árbitro fez a sua prestação, portanto, acho que é uma boa prestação e, portanto, acabou por asvisar essas oportunidades, mas isso é um fator que acontece nos jogos. Nós temos que estar habituados a isso. Depois de um dia de folga, a equipa voltou aos treinos ontem à tarde. a altura em que começou a preparar a recepção ao Desportivo de Chaves. Um jogo a contar para a jornada 14 da Liga Noz e que se disputa a partir das 15h deste domingo no Estádio da Madeira. Maracos, que cumpriu um jogo de castigo diante do Sporting, voltou disponíveis. Alassan, que ficou de fora do jogo em Alvalade devido a um problema de ordem muscular na coxa direita, foi reavaliado e está em dúvida para esta partida. A cidade desportiva do Nacional está cada vez mais rica. Desta vez pela inauguração do espaço museológico do clube, dividido entre os pisos 1 e 2 da bancada puente e onde pode apreciar parte do rico espólio do clube. A inauguração ocorreu no passado dia 8 de dezembro e foi a concretização de um sonho para todos os nacionalistas. Realmente estamos hoje orgulhosos de conseguirmos ter este espaço que nos reconcilia, digamos, com as memórias de tudo aquilo que é a história do clube. A ideia de começar a fazer aqui, refiando tudo este esporte e transformar isto no museu, foi, entre as vezes, o convívio que eu tinha com esse pessoal internacional e falava muito destas coisas, de onde está as taças, onde está as guerras lentes, onde está as placas, os presentes que as equipas oferecem. Eu disse que tinha-se tudo, reunia todas essas peças para o futuro. E então porquê que não se começa a fazer? Então começou a ideia de surgir como sim fazer, se era industrinhas, se era em madeira, se fossem em lugares de madeira. E então foi a ideia de ser a vitrine, acho que era mais formal, era mais bonito, era mais museu, digamos assim. Estou simplesmente maravilhado, porque isto é um trabalho muito importante e que, no fundo, faz mostrar aos atuais sócios do Nacional a história do nosso clube, que é enorme. Penso que é um momento feliz que o Nacional teve em criar este museu, na medida em que ele retrata e consegue perpetuar a memória do clube ao longo dos tempos. E faz com que seja um motivo de orgulho para todos os nacionalistas. Para as novas gerações que vão vir, isto é uma maneira de mostrar a força que o Nacional teve aqui. Um clube custorial do Nacional já carecia há muitos anos de passar a sua história para os mais novos e eu acho que foi uma iniciativa louvável que já pecava exatamente por Tardinha. Porque, obviamente, a grandeza do Nacional assim o requeriam. Aliás, o Nacional, com mais de 100 anos, naturalmente, que tem muitas conquistas e tem uma história fantástica para contar e este espólio é o orgulho e é o contar a história de todos os feitos e todas as pessoas que durante mais de 100 anos deram tudo ou deram muito de sair ao Nacional. Eu acho que é uma ideia excelente. O Nacional é um clube único. Tem uma história fantástica. E devemos sempre honrar as nossas memórias. desde os antigos dirigentes, atletas, todos que contribuíram para a história do Nacional. E, portanto, este museu vem dignificar e honrar todos aqueles que contribuíram ao longo dos anos para o Clube Desportivo Nacional. O Nacional é um clube cheio de história e também falta um espaço onde essas histórias estivessem representadas porque é rica, que é diversificada e envolve muita gente que teve neste processo do Clube Desportivo Nacional pessoas que deram seu contributo e que é sempre bom recordar e lembrar. Acho excelente. Acho que quem teve esta ideia, nós sabemos quem é, teve uma ideia excelente e com a colaboração também de muitos nacionalistas e ainda esperemos que consigamos formar ainda mais. Vou agradecer muito aquelas pessoas que tiveram muitas vezes a fazer torneios maturados, acho que vou para a sair mas deve estar. E, portanto, as pessoas sentirem-se que viram o meu entusiasmo e disseram que vou colaborar e, portanto, houve bastante colaboração neste processo. falar de um projeto que envolveu verdadeiramente muitos nacionalistas. Exatamente, muitos nacionalistas e está a envolver porque isto ainda não ficou por aqui porque isto, a partir de janeiro, a gente vai começar a eliminar todas estas veterinas, a pôr este estilo de luxo em todas as veterinas para que o museu tenha um determinado brilho para as pessoas se sentirem bem e dizer que este é o Museu do Nacional de Talente, o Tablete. Vamos à volta de 3 mil e tal peças e depois aquelas que vão ser recoradas e dizemos mas vamos a detegir uns 4 mil peças no museu. Quando entrei aqui fiquei extremamente comovido, primeiro porque vi o meu pai e à entrada vejo as botas que ele jogou durante muitos anos e, no fundo, isto traduz a dimensão do clube que é enorme são cento e tal anos e tudo isto é de uma grandiosidade que nos enche de muito orgulho. Eu tenho pena que o doutor Nel não seja vivo para ver de facto porque o doutor Nel deu força ao clube que estava muito mal quando ele pegou no Nacional e ele começou a levantar isto e agora o senhor engenheiro Rui Alves a obra que ele fez aqui em cima esta obra é magnífica este estádio e estas instalações são quem vê para admirar. A cidade ganha com isso o estado ganha é mais uma atratividade para que os sócios possam vir cá e possam deliciar-se porque isto não se vê numa hora leva-se a horas mais aldeias. Acho que toda a gente devia cá fazer uma visita porque é muito interessante. Enaltecer o trabalho do Paulo César porque sem ele penso que seria mais difícil o arranque desta ação. Está bem conseguido logicamente ainda necessita de alguns pequenos retoques mas penso que neste espaço que é nosso que é o estado que são estas infraestruturas de estar aqui bem viva e patente a história do Clube de Estudio Nacional. Há que dar tudo no idade a este trabalho depois de não ficar num ruído por aqui. Exemplo de anos anteriores o Clube de Estudio Nacional associa-se à Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais e ao Circo Mundial para promover uma ida ao circo com cariz solidário. Assim, na próxima sexta-feira dia 21 de dezembro terá lugar uma sessão especial no Circo Mundial com início marcado para as 18 horas e que vai juntar a família nacionalista num convívio por uma causa solidária. Os bilhetes custam apenas 5 euros e a perspetiva é de casa cheia. Filipe Rebelo o presidente da Núcleo Regional da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais mostra-se extremamente satisfeito pelo sucesso de mais esta iniciativa. É verdade, novamente estamos cá o ano passado estávamos a celebrar na 2ª Liga e este ano estávamos a celebrar na 1ª Divisão. É fato muito importante não podíamos baixar as armas quando é para ajudar os outros e o Nacional é um clube que está sempre solidário com as boas causas e ajudar a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais é ajudar a região da Madeira e aqui com 700 pessoas amanhã na sexta-feira no Circo será muita gente a aplaudir esta causa e também ver o maior espetáculo do mundo ainda continua a ser o Circo e com o apoio de toda a equipa ou a família Alvinegra a coisa fica muito mais facilitada e também ter toda a equipa técnica e equipa de sénior do Nacional é um privilégio do Circo também ter esta quadra. Esta já é uma iniciativa com vários anos e que ano após ano é sempre um sucesso os nacionalistas enchem a casa e ajudam bastante. Claramente tudo o que os bilhetes apesar de ter um valor de 5 euros ainda reverte trabalhar nessa causa de reverter a porcentagem da receita daquele dia para a Associação a equipa e a família Alvinegra não deixa ficar mal a questão de ajudas técnicas de apoiar as causas nobres que é dar qualidade de vida às pessoas que não têm meios financeiros e não só também que elas possam desfrutar dos últimos dias por exemplo está-me lembrando aqui um grande bolachinho ou bolacha como se diz na Gide que foi um grande complementado da nossa família Alvinegra e a Associação tive o todo o privilégio de ajudar esse grande jogador do Nacional por exemplo como podia ser ele como podia ser outro mas aqui só para dizer que também nós ajudamos os nossos já sabe na próxima sexta-feira a partir das 18 horas é tempo de ir ao circo circo mundial no caso 8 no Funchal um espetáculo de cariz solidário onde marca a presença a família nacionalista a equipa senior de futsal do Clube Estivo Nacional venceu este sábado no Caniço a equipa de local por 5-4 um jogo em atraso da segunda jornada do campeonato regional da divisão de honra e que fica assim assinalado pela primeira derrota na prova da equipa do Canicense Marco Freitas treinador do Nacional é naturalmente um homem satisfeito pelo triunfo e acima de tudo pela exibição da equipa penso que acabamos por ser a equipa mais forte ao longo do encontro na primeira parte temos uma entrada muito boa com 4-5 opções para marcar não marcamos o adversário adiantou-se no jogo com uma falta clara sobre um jogador nosso que o árbitro deixou de jogar reagimos bem cometemos um erro fomos para o intervalo a perder 2-1 sabíamos que tínhamos que ter paciência tínhamos que ter muito controle emocional que estávamos a jogar com uma equipa que não tinha qualquer tipo pressão do lado deles porque estavam invictos até agora e tinham mais queriam ampliar para 9 pontos a distância para nós e nós sabíamos que tínhamos que ter imenso controle emocional e saber gerir muito bem o jogo entramos novamente melhores na segunda parte não conseguimos marcar o nosso par da rede segurou ali o 2-1 a determinada altura acabamos de sofrer a trezão num contra-ataque por uma bola metida na frente onde podíamos ter feito melhor depois arriscamos num 5 para 4 e acabamos por até que estivemos a vencer por 5-3 e podíamos ter tido pelas bolas que tivemos a seguir e uma bola no poste podíamos ter tido uma margem até maior no encontro o vitório é muito difícil com uma equipa muito boa com uma equipa que pratica bom futsal muito agressiva mas com uma equipa que de certa forma também sobre usar melhor uma certa passividade da equipa de artigagem que ainda assim conseguiram conseguir fazer um jogo bastante bastante acertado esta foi a primeira derrota sofrida pelo Canciense no campeonato e acaba-se por ser também a prova provada de que esta equipa do Nacional melhora o seu rendimento a cada jornada que passa e é cada vez mais um forte candidato à conquista do título Sim eu acho que nós temos de pensar sempre em conquistar o título mas sem ser uma opção porque há equipas com mais pergaminhos na modalidade do que nós que estamos a voltar este ano creímos almejamos esse objetivo creímos e sonhamos com isso trabalhamos nesse sentido neste momento temos 5 vitórias consecutivas é sinal que o trabalho está a soltar efeito mas somos uma equipa nova os jogadores estes jogadores não conjugaram todos juntos sabíamos que íamos ter este problema continuamos vamos certamente continuar com o problema das equipas que têm grande motivação para jogar contra nós e vamos ter imensas dificuldades pela frente vamos ver como é que as coisas correm temos o adversário também que já mostrou que tem as suas lacunas que o adversário tem muita qualidade tem muita experiência mas que não é imbatível neste momento já não há equipas sem derrotas neste campeonato e penso que as coisas acabaram de ficar mais equilibradas estamos a 3 pontos do primeiro lugar vamos ver como é que correm as próximas anotas vamos continuarmos a evoluir caminharmos nesse sentido vamos 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 voltar até às outras mas pelo título que mais uma vez eu digo apesar de sonharmos não é uma perceção nossa porque sabemos que há equipas já montadas há vários anos com os mesmos jogadores há vários anos com treinadores de qualidade e não é só pescar os dedos ou estalar os dedos e nós somos campeões vamos ver como é que as coisas correm a competição prossegue no próximo fim de semana mas apenas para os juniores os juniores vão estar de descanso só a equipa não jogamos mais só voltamos a jogar agora no dia 5 de janeiro que frente ao Marítimo B uma equipa que tem imensos recursos que nós vamos defrontar este fim de semana os juniores vão defrontar a equipa da APL já têm praticamente o lugar de pautar pelo título praticamente assegurado mas tem mais um bom desafio na última jornada ganharam por 15-0 penso que também aí nos juniores estamos a dar passos interessantes para consolidar a modalidade no ser Continua em parável a equipa de juniores A do Nacional no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Série B Este sábado mais uma vitória a 8ª consecutiva diante do Nogueirense 4-2 o resultado final diante de um adversário que chegou à Madeira no 2º lugar da tabela classificativa com uma natural satisfação do técnico João Sousa por mais este triunfo Sim, é um jogo complicado já perdíamos isso com um adversário forte de muita qualidade que vinha cá para discutir os 3 pontos para cimentar o 2º lugar mérito da nossa equipa que fez uma 1ª parte de excelência excelência mesmo não há nada a apontar o resultado prova podíamos ter até feito mais algum golo e que na 2ª parte pronto efetivamente entrámos fruto de alguma eventualmente alguma desplicência inicial permitimos que o adversário fizesse um golo entrasse no jogo e obali um período de 15 minutos menos conseguidos da nossa parte depois acabámos por controlar o jogo e conseguir fazer o 4-1 desculpa o 4-2 e resolver bem o jogo a equipa com este triunfo é o 8º consecutivo poderá ter nem precisado mais pontos de qualquer forma mais um triunfo nos 4 jogos que ainda faltam será mais o suficiente para garantir o acesso à fase de aprimamento da subida sim falta matematicamente falta nos 2 pontos que estamos a querer que vamos conseguir já no próximo sábado é para isso que vamos trabalhar para aumentar esse score de 8 vitórias consecutivas para 9 que é esse nosso objetivo estamos ambiciosos queremos pôr o nível de exigência grande para encararmos um dos últimos 4 jogos desta forma para estarmos melhor preparados para quando chegar a 2ª fase a 2ª fase poderá de alguma forma influenciar já o pensamento dos jogadores neste resto da 1ª fase? sim eles estão já a pensar nisso já estão pronto mentalmente já se sentem na 2ª fase o Melóis também é natural que a distância pontual já é significativa mas já o nosso trabalho é nós já começarmos aqui a enquadrar o espaço da 1ª fase já começamos a preparar o espaço da 1ª fase para os índices competitivos muito mais índices que aquilo que é a 1ª fase estamos a fazer esse trabalho no treino e no dia a dia para que não enqueremos o resto desta 1ª fase demasiado fácil para estarmos efetivamente preparados na 2ª fase o Nacional é praticamente a única equipa que já com presença confirmada pelo menos em termos quase matemáticos nessa fase eu prometo de qualquer forma já se vai começando a traçar o quadro dos possíveis adversários sim já estamos a acompanhar não vamos esconder isso já estamos a acompanhar os possíveis adversários que nos poderão ser nossos adversários na 2ª fase são adversários complicados historicamente até adversários com alguma qualidade e com com percurso neste escalão de júnias nas primeiras na 2ª divisões já estamos a preparar isso a verificar mais ou menos quem é que nos poderá calhar e estudar já alguns possíveis adversários para nos ir adaptando o nosso trabalho também que é uma 2ª fase é curta estamos a falar 10 jornadas que só vem 3 equipas que sendo curta sendo uma condição curta não se pode falhar ainda para mais depois de uma época brilhante até agora como esta está a ser falhar o acesso à subida seria terrível sim seria desastroso seria seria mau seria péssimo mas não pensamos nisso dessa forma pensamos que vamos é uma equipa muito ambiciosa nós estamos uma equipa muito ambiciosa os atletas dia a dia treino querem mais sempre mais nós não conseguimos relaxar nós por exigência própria e os próprios atletas por os índices competitivos que têm não querem relaxar e estou confiante que será este ano que iremos alcançar a 1ª divisão estamos confiantes nessa situação porque além da 1ª parte que a 1ª fase que parece ter sido fácil ok mas deu muito trabalho deu muito trabalho não foi fácil nenhum jogo tem sido fácil porque toda a gente quer ganhar o Nacional da Madeira a verdade é essa toda a gente casa fora nós temos esse sentimento claro que as equipas têm sempre mais qualquer coisa um índice competitivo muito maior e foi uma 1ª fase bastante complicada está a ser uma 1ª fase bastante complicada em que de fruto da nossa qualidade e do nosso trabalho temos vindo a separar da adversária para o adversário e é isso que nós pretendemos para a 1ª fase e vamos conseguir com certeza subir a divisão na competição regional equipado de juvenis este domingo a Mexico vencer por 3 a 0 em jogo da 11ª jornada da 1ª fase da divisão de honra do regional fase de apuramento de campeão mais milício Gui e Diogo Sousa marcaram os gols do Nacional que se mantém assim no 2º lugar da classificação geral quanto à equipa B perdeu por 2 a 0 na recepção ao Barreirense os iniciados equipa A não conseguiu evitar a derrota na recepção ao Marítimo um golo aos 5 minutos acabou por ser fatal para a formação alvinegra que perdeu assim por 1 bola a 0 fantástica participação para os nadadores do Clube Constitutivo Nacional presentes no torneio zonal de juvenis que decorreu no passado o fim de semana em Tomar no juvenis a Rui Afonso Fernandes conquistou a medalha de ouro nos 1500 metros livres a prata nos 200 metros maripose e nos 200 metros costas semando a estas duas outras duas de bronze nos 100 metros costas e nos 100 metros maripose total assim de 5 medalhas para o nadador alvinegro com uma prestação memorável nesta competição em bom plano esteve também Paulo Rodrigues Alves que conquistou uma medalha de prata nos 200 metros bruxos e uma outra medalha de bronze nos 100 metros bruxos por cá dezena e meia de nadadores alvinegros participaram no primeiro estágio de capacitação técnica de infantis e cadetes este evento foi organizado pela Associação de Natação da Madeira com apoio e co-organização da Federação Portuguesa de Natação e teve lugar na piscina de Santana nos masculinos a comitiva alvinegra foi composta por Luís Galvão Gouveia André Câmara Alves Bernardo Magalhães Machado Martí Luís Gonçalves Simão Souza Henrique e Guilherme Corto Costa nos femininos participaram Maria Jardim Costa Júlia Alves Dias Inês Cruz Câmara Valentina José Gonçalves Sara Maria Tentém Juliana Rodrigues Alves Inês Sando Batista Maria Clara Pereira e Leonor Silva Soares Esteve ainda presente neste estágio o treinador alvinegro Tomás Freitas Altura para a nossa rubrica Fora de Campo hoje com o madeirense Nuno Campos Como é que começou a tua paixão pelo futebol? Minha paixão pelo futebol começou quando era tinha cerca de 5, 6 anos tinha acabado de fazer natação vi os meus a treinar na Francisco Franca ainda me lembro como se fosse hoje e ganhei logo aquela paixão pelo futebol comecei a treinar comecei a jogar sempre todas as horas jogava futebol na escola e assim comecei a ganhar paixão pelo futebol A tua posição é de fazer lateral esquerdo ou direto massa esquerdo nos últimos tempos mas direito por formação é a tua posição como de fazer lateral sempre fui esta ou já jogaste noutra? Quando era minha jogava a lateral direto mas também fiz muitas vezes médio defensivo e médio ofensivo às vezes mas mais médio defensivo se não fosse jogador de futebol o que serias? Não sei sinceramente não é uma coisa que eu tenha pensado descreve o que é para ti ser jogador nacional é um tremendo orgulho que é um clube na madeira que sempre tive a missão de jogar era um clube que eu intencionava desde miúdo alcançar o futebol profissional tens algum ritual nestes jogos? gosto de ouvir música às vezes entrar com o pé direito dentro de campo e pensar na minha família também é a tua família que estão a ver o estádio da Madeira para ver os jogos? sim, sempre já pensaste o que vais fazer quando deixares jogar futebol? não, também é uma coisa que ainda não é pensar ainda tenho que começar a ver tens já alguém que é uma referência de vida e no futebol também? na vida penso que tenho o meu pai e a minha mãe que são ambas as pessoas muito lutadoras e servem de exemplo para mim no futebol gosto também muito do Ronaldo da maneira que chegou onde chegou e com o seu trabalho como é que é viver na Ilha da Madeira? para mim que sou madeirense é uma maravilha porque isto aqui é uma coisa além de estar aqui com a minha família é uma coisa muito boa a nível de clima e ter aqui os amigos todos também é perfeito o que gostas de fazer nos seus tempos livres? gosto de passear com a minha namorada ir ao cinema ver séries passear com a família também dentro disso lá em casa és tu que cozinhas ou na empresa? muito raramente quem cozinha mais é a minha mãe e o meu pai estou neste caso qual o teu prato favorito? gosto de uma boa massa com frango francesinha mais fora de casa um povozinho também qual concederes ser a tua melhor qualidade? penso que sou uma pessoa bastante lutadora luto sempre pelos seus sonhos e pelo que quero na vida e o teu pior de fato? acho que sou uma pessoa muito teimosa quando tenho-me com uma coisa é difícil dar a volta se pudesses mudar alguma coisa no mundo o que mudariais? acho que mudaria a nível do futebol português punha o futebol tudo de igual lado de direitos tanto as equipas pequenas como as equipas grandes tudo por igual gostas de música? qual o género? sim gosto de todo tipo de música gosto de reggaeton funk gosto de hip-hop gosto de um pouquinho de tudo alguma música que me teve nos stations em particular? não gosto de ouvir várias e cinema? gostam de ir ao cinema? sim gostam de ir muitas vezes tens algum filme favorito? algum género de filmes? não também gosto de ver um pouquinho de tudo comédia ação romance de vez em quando também um pouco de tudo e a viagem de sonho? por enquanto ainda não tenho assim uma viagem de sonho mas gostava de ir às Maldivas gostava de ir a Nova Iorque também dentro disso terminamos por aqui o nosso programa de hoje próxima semana será a semana de Natal o Nacional Rádio estará de volta daqui a 15 dias a todos um feliz Natal e um grande 2019 esse dia o esse dia o o esse dia o dia o Legenda por Sônia Ruberti